Existem sete motivos que dificultam a gente compreender o século XXI. Vou listar eles aqui para a gente conversar sobre isso. Não resta a menor dúvida que nós temos uma facilidade muito grande em viver em ambientes incrementais e não disruptivos. Mudança é um negócio que mexe com a cabeça de qualquer pessoa, desde as pequenas até as grandes. Então, isso é inegável. Então, a gente entrou esse século XXI aí, de repente, uma série de mudanças incomuns, inusitadas, mudanças na política, no consumo, novas empresas, novas formas de resolver problemas. A gente começa a ver uma série de coisas e a gente começa a tentar entender. Então, é como se a gente tivesse uma cabeça incremental e a gente tivesse que tentar entender um ambiente disruptivo. Para piorar a situação, eu vou dizer uma coisa para vocês que é a seguinte. Uma revolução cognitiva, que é a chegada de uma nova mídia e, principalmente, uma chegada de uma nova mídia descentralizadora, é o fenômeno mais impactante na história dos sábios. Vou repetir. A chegada de uma nova mídia descentralizadora é o fenômeno mais impactante na macrohistória dos sábios. e é o fenômeno mais impactante e nós não tínhamos e ainda não temos uma filosofia, um ambiente filosófico ou um conjunto de ferramentas de análise filosófica, teórico e, depois, metodológico, para entender essa mudança. Ou seja, é como se a gente tivesse... Vem uma epidemia radical e a gente não entende absolutamente nada sobre essa epidemia. Nesses anos todos aí, estudando o fenômeno e estudando como as pessoas pensam sobre o fenômeno, que são duas áreas de estudos diferentes, que você vai estudar o fenômeno e, depois, você começa a ver como as pessoas pensam sobre o fenômeno e vai criticar como as pessoas pensam. Tanto pessoas que escrevem livros como os meus alunos, os meus clientes, as pessoas que ficam mais próximas, a gente vai discutindo. Então, eu identifiquei sete problemas na maneira que a gente pensa o século XXI e eu vou apresentar para vocês agora. O primeiro aspecto que eu vou chamar a atenção é a falta da filosofia. Quando nós estamos diante de um fenômeno inusitado ou um fenômeno que nós consideramos estranho, a gente tem que entender que não é o fenômeno que é estranho. É a forma que nós pensamos sobre aquele fenômeno que é estranho. A vida sempre tem razão. Se acontece algo lá do lado de fora, a gente tem que dizer que, lá aqui dentro, a gente tinha determinadas premissas que não estão batendo lá do lado de fora. Não é a vida que vai se adaptar às nossas teorias. São as nossas teorias que têm que se adaptar à vida. E quando nós temos uma crise de percepção, que a gente está diante de algo que a gente não conhece, a gente tem que ajoelhar na sala da filosofia e dizer eu preciso aceitar, ser humilde e dizer a maneira que eu estou pensando sobre a vida precisa mudar. Mudar em quê? De que forma? O que eu preciso rever? E aí a gente não fica insistindo em querer pegar a filosofia do século XX para entender o século XXI. O segundo aspecto que eu vou chamar a atenção que dificulta a compreensão do século XXI é a falta de história. As pessoas querem entender o século dentro do próprio século. Ficam ali fazendo pesquisa empírica, conversando com um, conversando com o outro, vai para um congresso, faz levantamento, faz tudo, etc. Então não faz a revisão filosófica e não vai para a história, porque é a história que vai mostrar para a gente quem é o ser humano. Qual é a repetição que o ser humano comete ao longo da história que vai nos ensinar a lidar com o presente. Quem está em movimento é o sapiens. Como é que o sapiens se modifica ao longo da história? Como é que o sapiens atua na história? A gente está vivendo uma mudança de mídia, uma revolução de mídia. Já aconteceram outras revoluções de mídia na história? Como é que nós mudamos naquelas revoluções de mídia ao longo do tempo? Tem vários autores, na minha tese de doutorado, eu estudei vários autores que estudam isso. Dá uma base conceitual muito melhor, mas as pessoas acham que história é perda de tempo e ficam perdendo tempo tentando entender um século sem comparar com outros séculos. O terceiro aspecto é a falta da demografia. As pessoas não se dão conta que a nossa espécie é uma espécie mutante e é a única espécie do planeta que cresce demograficamente. Quando a gente cresce demograficamente, a nossa espécie mutante vai tornando a sociedade, a estrutura da sociedade obsoleta. Então, a gente não olha, por exemplo, que nós crescemos de 1 para 7 bilhões. Temos hoje a demanda, a complexidade de 21 bilhões de pratos de comida todos os dias. A gente não olha para o Brasil, que a gente saiu de 30 milhões de 1.900 para 210 milhões de brasileiros. Você vai ver aí na política, no debate que a gente faz da sociedade, você vai ver que no debate de todas as áreas, de todos os setores, todas as pessoas que analisam a sociedade, ninguém fala de demografia, ninguém toca o dedo na ferida. O Brasil cresceu demograficamente demais e existe uma série de demandas que estão aí, resultado da demografia. A gente só vai entender o novo século, essa explosão de demandas que a gente está tendo, de vários tipos, se a gente olhar para este aumento demográfico, que criou uma macrocrise demográfica que a gente está tentando resolver com o digital. O quarto item é o que eu vou chamar de falta de tecnocultura. O que é isso, Nepô? Nós temos uma visão do sapiens que o sapiens é uma espécie cultural e a cultura, e a tecnologia, é um subproduto da cultura. A cultura reina soberana sobre a sociedade e a gente vai fazendo as tecnologias que são neutras para a espécie. O que eu aprendi com o meu amigo Marshall McLuhan, que ele diz lá que nós somos uma tecnoespécie, que a nossa tecnoespécie se modifica quando surgem novas tecnologias. E aí a gente vai amadurecer e dizer o seguinte, nós só somos humanos porque usamos tecnologias. E só existem tecnologias que são criadas por humanos. Então, não existe a possibilidade de separação de cultura e tecnologia. São coisas integradas. Se a cultura é o rio, a tecnologia são as margens. Como é que você vai dizer que o rio é só a margem ou só a água ou é um conjunto? Você alargou as margens, modifica o rio. Você estreitou as margens, modifica o rio. Então, a gente tem que entender, tem que se ver como uma espécie tecnocultural que, ao longo do tempo, promove determinadas mudanças que mudam a maneira que nós pensamos e agimos sobre tudo. O quinto item é a falta da compreensão da mídia. Nós não temos a noção da importância das mídias para a nossa espécie. Sem, todas as espécies têm um ambiente e um modelo de comunicação. Todas. Mas nós somos a única que temos um modelo de tecnocomunicação. Nós temos uma tecnolinguagem. E é a tecnocomunicação e a tecnolinguagem que permite que a gente faça os nossos ambientes administrativos. Só que, tanto a linguagem quanto a comunicação são mutantes. De tempos em tempos, nós inventamos novas tecnologias e mudamos a forma de comunicação, mudamos a forma das linguagens que nós temos e, a partir daí, nós mudamos as formas do modelo administrativo. Então, não existe... O grande paradoxo desse século XXI é o seguinte. Nós temos hoje o principal fenômeno impactante da história que são mudanças de mídia. A gente não tinha noção disso no século passado. O que mais muda da história do ser humano não é a economia, não é a luta de classe, não é os meteoros, não. É a chegada de uma nova mídia. Se você quiser o aumento demográfico, tem um papel importante como latência. mas o gatilho fundamental do estudo histórico é aonde que eu vou estudar e dizer aqui começa uma nova era e aqui termina uma nova era do Sarpins. É no momento em que surge uma nova mídia, principalmente uma mídia descentralizadora, porque permite a recriação da sociedade humana. O sexto problema de mentalidade que nós temos para entender o novo século é a falta de compreensão do nosso aspecto mutacional. O Darwin, quando ele disse lá que nós descendíamos de uma variante dos primatas que os macacos também partiram e variaram a partir desses primatas, a gente ouve, viemos então dos macacos e é isso e tal, então não era Adão e Eva e tal, tudo aquilo ali e ficou ali no bolo. Mas ali no Darwin tinha uma discussão filosófica que não era biológica que era o seguinte, o que ele vai dizer? A nossa espécie é uma espécie mutante, a nossa espécie sofre mutações ao longo do tempo como todas as espécies para se adaptar ao ambiente em que está vivendo. Só que essas mutações, a gente vai sendo preparado a nossa cabeça, a nossa identidade, as nossas mentalidades, com o nosso perfil mas sendo preparado para ambientes incrementais. Então a gente tem uma mentalidade que é fortemente incremental e aí a gente não percebe que a gente muda ao longo do tempo. Então a gente muda ao longo do tempo. No momento em que a gente está vivendo um epicentro dessa mudança, a gente vai se recolher nesse nosso lado incremental com medo dessa mutação. só que essa mutação ela é muito grande, muito rápida, muito veloz e que está obrigando uma geração diferente do que aconteceu na chegada da prensa que demoraram que a coisa demorou algumas gerações. Agora essa geração tem que passar por isso. Então a gente tem que sair da ideia de que o ser humano é um substantivo e nos vemos como um verbo. Esse verbo mutante que cresce demograficamente que promove mudanças de mídia e que mudanças de mídia mudam o modelo administrativo. A gente tem que entender isso. Para poder viver nesse século a gente tem que passar por isso. Não tem jeito. Então a gente tem que viver o nosso aspecto mutacional aceitar o nosso aspecto mutacional e dizer que nós estamos hoje tendo a maior mudança vivendo o momento mais mutante da espécie. Talvez o mais de toda a história em função de uma mídia e de uma linguagem fortemente disruptiva. O sétimo e o último aspecto é a falta de ciência de cientificidade. O que acontece? A gente trabalha trabalhou em um cenário incremental durante as últimas décadas pode até dizer no último século um cenário incremental muda aqui muda ali etc. As coisas mais ou menos dentro de uma certa lógica. Aí em um determinado momento a gente vem com uma lógica completamente diferente e a gente continua na mesma vibe. Então, como é que as organizações se modificaram e aprenderam a mudar ao longo do tempo? Algumas organizações chamadas empresas de consultoria administrativas lançavam determinados balões para a sociedade sociedade, sociedade do conhecimento gestão de conhecimento sociedade digital gestão da informação oceano azul reengenharia qualidade total e todo mundo ia ali dentro daquela ideia então tinha o marketing tinha a venda tinha um congresso todo mundo ia era uma coisa muito superficial muito rasteira não precisava de grandes aprofundamentos ficava a universidade para lá no canto muitas universidades também começaram a fazer o marketing etc. que é fundamental que é bacana que é legal para o mundo incremental mas quando a gente tem uma mudança nesse nível que a gente vai vendo que a gente precisa fazer mudanças na filosofia da maneira que a gente pensa o sapiens da maneira que a gente pensa a sociedade da maneira que a gente pensa a história da maneira que a gente pensa as mídias da maneira que a gente analisa a demografia no momento que a gente para entender o certo a gente tem que estudar objetivamente tem que ter um conceito forte tem que ter uma teoria boa para poder entender esse troço tudo isso vai ficando e vai atrapalhando é uma intoxicação geral e a galera acha que está no caminho e a galera acha que vai resolver por aí e muitas organizações estão investindo muito dinheiro e perdendo dinheiro porque estão na mesma vibe que tinham antes só que agora é como se tivesse pegou uma pneumonia e continua tomando xaropinho para gripe então é preciso um salto quântico para entender o século XXI esses sete itens que eu listei ajudam a gente a pensar melhor e superar essa dificuldade bom se você gostou do vídeo dá uma curtida aí assina o canal e vou fazer dois convites para você o primeiro eu te convido a ler esse livro aqui Administração 3.0 é o primeiro livro no Brasil que tenta resolver e ajudar a quebrar todos esses problemas de mentalidade que eu listei aqui esse livro fala de filosofia ele fala de uma nova visão sobre demografia uma nova visão sobre a história uma nova visão sobre as mídias uma nova visão sobre o século é um livro que eu demorei 11 anos de pesquisa intensa dentro das empresas com os meus alunos de pós-graduação para escrever então esse livro aqui é um livro único no Brasil sobre o digital é o primeiro livro que aborda o digital de uma forma mais científica obviamente que outros virão que vão criticar esse mas esse aqui é a primeira abordagem mais científica e estou também organizando estou fazendo um grupo de transformadores digitais brasileiros no WhatsApp e eu convido você para fazer contato mandar para esse link pedindo para entrar no grupo você já entra direto para participar desse grupo em que a gente está aprofundando um debate mais consistente mais científico mais pé no chão mais eficaz para que a gente possa lidar com esse futuro sem medo podendo aproveitar as oportunidades e reduzir os riscos fica ligado e aí e aí Obrigado.